Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Começa o programa de hoje com uma pergunta para reflexão em relação ao dia de ontem, né? Tchau, querida pátria, ou tchau querida para alguns. Qual a reflexão que a gente faz? No dia 17 de abril de 2016, sobre cliques, discursos inflamados, poses e gravações para o Instagram, a Câmara Federal decidiu dar prosseguimento à peteca que cairá nas mãos dos senadores, como entrará na mão dos senadores, né? Vai chegar essa peteca que foi a decisão na mão dos senadores em relação à deflagração do processo de impeachment. E como é que entrará para a história do Brasil este dia em que houve a decisão da Câmara Federal de autorizar o processo de impeachment da Presidente da República? Como golpe? Como democracia? Como afronta o Estado Democrático de Direito? Certamente é o futuro próximo que dirá. Os votos se deram pela ética e moralização na política? Pelo combate à corrupção, por amor a Deus e a família? Pelo desprezo político dos parlamentares sofridos pelo Planalto? Teria sido pelo que disse Roberto Jefferson, o Bob, brigou-se com o malvado favorito Eduardo Cunha? É bem verdade que o atual governo desgovernou-se e o caos na economia, provocado em parte por erros na condução da política econômica e em parte também pelo terrorismo dos setores da mídia nacional impulsionaram a maioria da opinião pública a posicionar-se de forma contrária ao governo nas esperanças de dias melhores. Mas parece-me, portanto, mesmo diante do circo armado, sob o mote das pedaladas fiscais, que o verdadeiro componente que impulsionou a votação de ontem, dia 17 de abril, foi o componente político. Que prefeito governa, senhores vereadores? Que governador governa, senhores deputados estaduais? Que presidente governa, senhor Congresso Nacional? É óbvio que ambos os lados negociaram votos favoráveis e contrários a peso de ouro. Mas falando em erro político, lembro-me como se fosse hoje de uma entrevista exclusiva que fiz com uma raposa velha e bem escaldada pela política. Eu me refiro ao ex-presidente e hoje senador da República, Fernando Collor de Mello. Acho que foi em 2006 essa entrevista, há 10 anos atrás. Perguntei pra ele, mas como é que será a sua convivência no Congresso Nacional após ter sofrido um processo de impeachment? E ele, arregalando bem os olhos, bem sérios, olhando pra mim, respondeu, eu fiz até assim, meu irmão, eu agora quero fazer amigos. Péssima articuladora, por muitas vezes a presidente Dilma Rousseff perdeu apoio do seu próprio partido. O papel político do grupo sempre foi desempenhado com maestria pelo ex-presidente Lula, que por pouco não voltou a ser presidente de fato novamente. Porém, mais uma vez, por erro político, demorou a ser chamado. Quando chegou, de certo modo, já tarde, não conseguiu mais apagar o incêndio político causado por sua criatura. E o criador ainda levou um tiro na testa com as gravações intencionalmente vazadas que puseram fim às últimas esperanças de que ele pudesse entrar oficialmente para o governo na tentativa de salvá-lo de um naufrágio. Mas e agora, Brasil? Vem aí a tramitação no Senado e, pelo jeito, vai passar. Ok. Nosso presidente será Michel Temer? Acunhado da vice, teremos o Eduardo? O processo de cassação da chapa no TSE será esquecido ou ineditamente julgado em separado? E se os dois caírem? Vem aí o Renan? E a Lava Jato continuará? E se continuar com o mesmo nível de cobertura continuará com o mesmo nível de cobertura dos maiores veículos de comunicação do país? Permanecerá o mesmo interesse da população em acompanhar tudo e gritar hashtag, fora Temer, fora Cunha, fora Renan, fora Maluf, fora Cola, fora metade do Congresso Nacional? E se o verdadeiro desejo do povo, representado, entre aspas, pela Câmara, foi realmente pela mudança, que ela ocorra em profundidade. O impeachment, com a saída dela e a permanência deles, resolverá os problemas do nosso Brasil? Seria o caso de eleições gerais, como já conversamos aqui há um tempo, que o pau que bateu em Chico, bata também em Francisco? Que a delação que valeu para um, valha também para todos? Que a punição pelo recebimento de propina disfarçada do ação legal de campanha, feito por empresas investigadas na operação Lava Jato, valha para todos? Simplesmente, porque num país, o que valer para um, não valer para outros, aí sim, diremos tchau, querida pátria. Até daqui a pouco, depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com cinco airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multi-drive com sete velocidades por apenas 79,990. Nova Hilux SR Diesel 2016 com ABS nas quatro rodas, vidros de travas elétricas nas quatro pontas, controle de velocidade de cruzeiro por 152,320. Aproveite as últimas cinco unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção de todos os tempos. Para você todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e quatro carros a cada três meses. 192 cartões com mil reais em compras cada um. E ainda, 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular. A maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Panamí. E Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Aliquim. Drogaria Saúde é logo ali. E é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. E Drogaria Saúde. De volta com Boa Tarde, Cidadão. Na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje vamos conversar com o professor Belchior de Oliveira Rocha, que é reitor dos IFRNs aqui do Rio Grande do Norte. Há um tempo, a gente já vinha tentando essa entrevista e agora conseguimos. Seja bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Rocha. É um prazer estar aqui com você. Boa tarde aos ouvintes, aos espectadores. Boa tarde, cidadão. Prazer tê-lo conosco, professor. Gostaria inicialmente de conhecer como é que está a presença dos IFRNs no estado do Rio Grande do Norte. Hoje o Rio Grande do Norte tem uma presença muito efetiva do Instituto Federal. Começamos a gestão no início de 2008, para você ter uma ideia, tem cinco unidades de ensino. Três recém-inauguradas e duas de funcionamento, Natal Central e Natal Mossoró. E daí por diante, com a política do governo federal, de expansão da instituição e do ensino profissionalizante, passamos, estou entregando agora, essa semana, a gestão, com 21 unidades de ensino, saindo de 5 mil alunos para 30 mil alunos durante esses oito anos. Multiplicou por seis em oito anos. Em oito anos multiplicamos por seis. 30 mil alunos em todo o Rio Grande do Norte. 30 mil alunos em todo o estado. 21 unidades. 21. Já apresentam em todas as regiões do Rio Grande do Norte? Em todas as regiões, sim. Em micro-regiões, não. Ainda tem três micro-regiões que estão ainda sem instituto. Então, ainda há espaço para expansão, atingindo essas três micro-regiões que estão fora. Quais seriam essas três micro-regiões? A micro-região que atende Santana do Mar, aquela região ali. A micro-região de Campo Grande. E lá na Tromba do Elefante, em São Miguel, é que também está ainda sem... Em São Miguel. Já faz na conexão com o Ceará. Com o Ceará. Já faz no limite com o Ceará. Professor Belchior, e quais são as métricas? Você estará deixando o cargo daqui a mais dois dias, né? Estará transmitindo para o professor, qual o nome? O Willis. Professor Willis. E eu pergunto, quais são os objetivos que você deixa para que o seu sucessor venha a encaminhar a frente do FRN para esse ano de 2016, para o ano de 2017 e anos seguintes? Na realidade, estamos deixando aí com a participação de todos, não é mérito da gestão, mas é mérito de todos os servidores que fazemos na instituição e também dos alunos, um grande legado e uma grande obra para que o professor Willis possa consolidar essa expansão. Durante esses oito anos, a minha missão principal foi fazer a expansão, consolidar essa expansão, é construir novos prédios, implementar, fazer concurso, contratar pessoal, estimular, passar a cultura institucional para esses novos campos que estavam chegando, para os novos servidores. Agora, a missão do professor Willis é consolidar todo esse projeto, que com certeza, com a ajuda de toda a comunidade acadêmica, vai fazer. É uma grande gestão e um grande projeto que dá continuidade a esse projeto de expansão do Instituto Federal e, principalmente, a consolidação de todo esse projeto. Professor Belchior, e quantos professores e funcionários tem hoje o sistema ligado aos IFRN? Você falou em 30 mil alunos, né? Começou com 5 mil, houve a expansão, já tem 30 mil alunos. E qual é o número de professores e também de funcionários diretos e indiretos, através de terceirizadas ligadas ao sistema? É, teve um grande aumento também na quantidade de servidores. Assumimos a instituição, tinha em torno de 500 servidores, entre professores e servidores administrativos. Estamos deixando a instituição com mais de 2.500 servidores efetivos, servidores públicos federais. Multiplicou por 5. Multiplicou por 5. E mais uma quantidade também muito grande de servidores terceirizados. Porque em cada campo desses tem em torno de 20, 30 servidores terceirizados. O campo central tem umas 100 servidores terceirizados. Então, por aí, você tira a dimensão da instituição com mais de 3.500 servidores, contando com terceirizados e servidores da ativa também. Dos terceirizados, fazendo as contas rapidamente, daria algo em torno de 450, aproximadamente. 450, 500 servidores. Professor Belchior, quais foram os principais desafios enfrentados pela sua gestão ao longo desse período? Os desafios são grandes. Quando você faz, se propõe a fazer uma expansão no ritmo que fizemos e com a qualidade que fizemos, os desafios são enormes. Primeiro que construir, projetar, construir, fiscalizar, entregar para a sociedade um bom equipamento educacional, seja na obra física, com equipamentos, com mobiliários, na contratação do pessoal. Então, isso requer um grande desafio. O maior desafio que eu acredito, Robson, é transmissão da cultura institucional, de que as pessoas compreendam qual o papel da instituição no local que ela está chegando, na micro-região que ela está chegando, qual o seu potencial de desenvolvimento que ela pode promover. E também fazer essa divulgação para a sociedade, para que as pessoas consigam perceber a grandiosidade do projeto que é e a transformação que ela está promovendo. E isso, graças a Deus, a gente consegue avaliar hoje, muito positivamente, é nesses oito anos que a sociedade tem um grande reconhecimento e os frutos já acolhidos nesse pouco espaço de tempo, já são frutos muito bons dessa grande expansão que aconteceu no nosso Estado. E quando a gente pensa, professor Belchior, conosco hoje aqui, no nosso programa Boa Tarde, Cidadão, você pode participar, interagir conosco, manda sua mensagem, texto ou WhatsApp para o 999-8279-16 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Ele é reitor dos IFRNs do Estado do Rio Grande do Norte. Professor, e quando a gente para e pensa um pouquinho na própria missão do IFRN? Qual é a missão e a diferença de objetivo, de atuação, quando se compara, por exemplo, com as universidades federais e com o próprio ensino médio? Porque me parece que é uma transição do papel dos IFRNs entre esses dois patamares, esses dois níveis de educação do Estado. Você tocou num ponto muito importante. A lei de criação dos institutos federais, a 11892, ela criou instituições sui generis no mundo. Não existe no mundo inteiro instituições com perfil dos institutos federais. Nós temos a prerrogativa de atender desde a formação inicial e continuada de trabalhadores, ou seja, na formação profissional, na qualificação profissional, tipo esses cursos Pronotec, que são dados, até a graduação e pós-graduação em nível estrito-senso, ou seja, de mestrado e doutorado, que já tem muitas instituições fazendo, inclusive, isso. Só que a lei estabeleceu limites também na sua atuação. 50% de toda oferta dos institutos se dá no nível técnico. Então, pelo menos 50% da oferta é no nível técnico. 20% na formação de professores. Você vê o diferencial que isso tem feito, Robson, dentro do Estado e dentro do Brasil? Só para você ter uma ideia, nesse último concurso que teve do Estado do Rio Grande do Norte para professores, mais de 200 professores, egressos da nossa instituição, professores formados pelo IFRN, dentro de todo o Estado, foram aprovados no concurso. E o concurso foi feito regionalizado. Então, são professores nas áreas de maior carência, física, química, matemática, biologia, história, geografia. Então, são professores que vão dar um suporte espanhol, que vão dar um suporte muito grande na qualificação da educação básica, pública, é do Estado. Porque, antigamente, um professor formado somente na capital, ele não queria ir para Pau dos Ferros ensinar no Estado, até porque não tinha atrativo e ele estava deslocado da sua base familiar. Com o Instituto chegando e formando em Pau dos Ferros, atende toda aquela região do Alto Oeste, Portuguar. Formando em João Câmara, atende a região do Mato Grande. Formando no Ceridó, em Curras Novas, em Parelhas, ou mesmo em Caicó, está atendendo toda a região do Ceridó. Isso vai trazer, já está trazendo um grande diferencial para a educação do nosso Estado. E, com certeza, isso aí vai ter frutos muito positivos no breve futuro. Estamos conversando com o professor Belchior, reitor dos IFRNs, aqui no nosso Estado do Rio Grande do Norte. Você pode participar, mandar a sua pergunta por mensagem de texto ou pelo WhatsApp para o 999-827916. Participe, construa conosco o Espaço Cidadão. Boa tarde, Cidadão, feito por nós e por você que está em casa nos acompanhando. Professor, já existe no momento o IFRN sendo construído em algum lugar, ou já com perspectiva, com recurso alocado para ser construído em algum lugar do Estado? Não, nova expansão ainda não foi lançada. Nós estamos concluindo o campus Lages, o campus Parelhas, que já estão em funcionamento, mas a gente tem um bloco de laboratórios que está em construção nesse momento. E estamos com um projeto fantástico de recuperação da Rede Ferroviária Federal, onde era a base da Rede Ferroviária Federal, chamada de Rotunda, lá nas Rocas, onde vai ser um anexo do campus Natal Cidade Alta. Então, agora, dia 25 de abril, será o início das atividades escolares naquela unidade. E, juntamente com aquela unidade, vai ter o Museu do Trem, contando a história da ferrovia no Estado do Rio Grande do Norte, desde 1913, 1910 até hoje. Então, vai ser um espaço de qualificação naquela região leste do Potiguar, é tão desassistido durante tanto tempo. Pergunta da Valéria de Ponta Negra. Se o IFRN é uma instituição de ensino superior, e se o SENDO possui algum curso de extensão? Tem, sim. Nós temos vários cursos superiores e de pós-graduação também, e temos ações de extensão, não somente no ensino superior. Nós temos ações de extensão, Valéria, também no ensino técnico. Nossos alunos do ensino médio técnico, alunos que entram para o integrado, como a gente chama, para fazer o ensino médio associado à educação profissional, participam muito efetivamente de projetos de extensão, através de editais que são lançados pela instituição, com a participação de servidores, de professores e de alunos. Pergunta aqui do Paulo Medeiros, que está nos acompanhando em Petrópolis. Ele gostaria de saber se há previsão de novos concursos para o IFRN. Paulo, nós acabamos de realizar concursos, tanto para servidores administrativos, quanto para professores. Ainda temos algumas vagas que provavelmente virão para concurso. A gente está só tendo a definição do Ministério da Educação, e ver se essas vagas já têm concurso feito para poder chamarmos desse concurso. Se não tiver, faremos novo concurso para chamar. Mas são poucas vagas que tem para novos concursos. As vagas que tínhamos, a grande maioria, foram feitas em concurso recente, e começamos a convocar os professores e os servidores administrativos para se apresentarem para trabalhar. Concurso ou seleção pública seria a mesma coisa? São processos distintos? Em que ocasiões existe um ou outro no IFRN? Olha, para a contratação de servidor efetivo, o instrumento é concurso público. Então, é um concurso público que dá a garantia da estabilidade digital a partir do estado probatório. Existe também seleção de professores e substitutos, que aí é um processo seletivo simplificado. Não é um concurso público, aberto a todo mundo, mas é um concurso seletivo simplificado, onde você contrata um professor para um período de um ano, dois anos no máximo, que ele pode ficar na instituição. E nesse caso, alguma previsão de seleção pública? Para professores e substitutos, há sempre uma rotatividade, porque à medida que professores efetivos se afastam, para doutorado, para mestrado, ou mesmo por licença de saúde, há necessidade de fazer um processo seletivo simplificado para a contratação e substituto. Então, todos os anos, quase todos os meses, tem processos seletivos. Pela dimensão da instituição que é hoje, tem gente se afastando, e portanto tem contratação de professores e substitutos no período. Professor, fala um pouco para nós a respeito do próximo reitor que vem aí. Em breve, a gente pode até fazer entrevista com ele também, para saber das metas, mas apresente para o povo de Natal do Rio Grande do Norte quem é o próximo reitor. O próximo reitor é o professor Willis Abel, que atualmente é pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, nessa minha segunda gestão. Na primeira gestão, ele foi pró-reitor de extensão da instituição. Então, é uma pessoa que conhece bastante a instituição, tem 20 anos de casa, é professor da instituição e, portanto, tem todo o conhecimento e teve todo um aprendizado, né? E uma preparação para chegar à gestão da instituição. E, com certeza, junto com a sua equipe, junto com todos os servidores da instituição, fará uma grande gestão e dará seguimento a esse projeto fantástico que é o IFRN. Estamos conversando com o professor Belchior do IFRN. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente continua com essa entrevista. Tem mais perguntas de telespectador. Até já. Corolla, o Toyota que diz tudo sobre você. Aproveite ofertas imperdíveis na Toyolex. Corolla GLI automático com 5 airbags, motor 144 cavalos de potência e transmissão multi-drive com 7 velocidades por apenas 79,990. Nova Hilux SR Diesel 2016 com ABS nas 4 rodas, vidros e travos elétricas nas 4 pontas, controle de velocidade de cruzeiro por 152,320. Aproveite as últimas 5 unidades. Toyolex, aonde você quer chegar. Pedestre, use sua faixa. Show de prêmios Nordestão. A maior promoção de todos os tempos. Para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, 1 carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com mil reais em compras cada um. E ainda, 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. E a saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular. A maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária. É logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Panamia. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Aliquim. Drogaria Saúde é logo ali, e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordestão. E Drogaria Saúde. De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão. Conversando com o reitor, professor Belchior, dos IFRNs, aqui no nosso Rio Grande do Norte. Pergunta do Daniel das Quintas. Como vocês estão pensando sobre o transporte para a rotunda? Linhas a serem estendidas. E para quem não sabe ainda o que é a rotunda, professor? Isso. A rotunda é essa unidade das Rocas, que é uma expansão do campus na tal Cidade Alta, onde os alunos do ensino médio integrado vão ter aulas a partir do dia 25 agora. Daniel, estamos em contato com a secretaria responsável pelos transportes da CETU, do município, para que possamos modificar o itinerário dos ônibus coletivos e passando mais próximo. Mas não fica tão distante. Ali, onde fica a rotunda, você passando o Denox, aquele prédio histórico amarelo lá próximo, onde vai funcionar o campo do Instituto Federal, logo vizinho ao Banco do Brasil tem uma parada de ônibus, portanto, já tem, não é tão distante de estar ali. Mas estamos preocupados também com essa questão do transporte, mas vai funcionar durante o dia e, portanto, a segurança é bem maior do que se funcionasse à noite naquele espaço. Participação aqui do Valdemir do Panatis III, na Zona Norte. Participação dele aqui diz o seguinte, o Brasil continua ladeira abaixo, que democracia é esta? Que vergonha e que grupo de rapina é este? Valeu, obrigado pelo espaço. Espaço democrático, a gente coloca todas as opiniões aqui no Boa Tata Cidadão. Samuel do Satélite, dei-me posição sobre pós-graduação em gestão ou licenciamento ambiental, pois é uma área que interessa muito. Samuel do Satélite, gostaria de saber alguma notícia, alguma novidade desta área. Daniel, nós temos hoje um mestrado nessa área. Você pode, inclusive, pegar as informações indo no Campus Natal Central, é um mestrado que iniciou esse ano, é um mestrado profissional na área de gestão ambiental, de recursos naturais, é que você pode engraçar. Vai além da especialização, então, em vez de uma especialização, você pode fazer já uma pós-graduação em estrito de senso. Mas também temos pós-graduação em nível de lato de senso, como especializações, na área. Nesse momento, não tem inscrição aberta, mas estamos vendo a possibilidade de oferta no segundo semestre. Participação aqui do José Everton do Barro Vermelho. O IFRN trabalha em parceria com outras instituições? Ah, sim. Nós temos diversas parcerias, não somente dentro do Estado, mas fora do Estado e até internacionais. Temos hoje parcerias com diversas instituições estrangeiras, na França, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, Canadá, Portugal. Então, a instituição tem parcerias com essas instituições e manda alunos e professores em intercâmbio. E trazemos também profissionais dessas instituições para atuarem como palestrantes dentro da nossa instituição. E também na mobilidade estudantil. O Ciência Sem Fronteiras é um grande programa que, infelizmente, foi suspenso esse ano devido à crise econômica, mas, com certeza, será retomado em um certo momento e levará alunos também, e tem levado muitos alunos do IFRN a participar de ações internacionais. E parcerias com empresas para a colocação do aluno no mundo do trabalho. O Egress, no mundo do trabalho, temos muitas empresas parceiras que firmam convênio conosco, onde começa pelo estágio e depois verticaliza para o trabalho. Pergunta aqui do Daniel, que está nos acompanhando em Macaíba. Ele gostaria de saber como ter acesso aos cursos do IFRN. Eu acrescento a pergunta dele, né? Quantos cursos existem, professor, no IFRN hoje? E se são todas as áreas que são oferecidas? São mais de 100 cursos que temos oferecidos pela instituição hoje, entre técnico, médio, superior, pós-graduação. Todos eles são processos públicos, abertos, né? Através de edital. O melhor, a forma de se informar... É através de data do ENEM? Como é que funciona esse acesso? Nos cursos superiores, estamos fazendo a seleção pelo ENEM e pelo SISU. Metade das vagas dos cursos superiores estão indo pelo SISU, que é o Sistema Unificado, do Governo Federal, é do próprio Ministério da Educação, e a outra metade é a média do ENEM. Então, pode ser o ENEM do ano, o ENEM de anos passados, é que o aluno pode concorrer. Então, a base para chegar a um curso superior da instituição é via ENEM. Não tem outra forma de ingresso a não ser pelo ENEM. Seja via SISU ou via... O ensino médio é um processo seletivo. Então, é português, matemática, cidadania, que fazemos uma prova, uma avaliação. É local essa prova? É local. É local. Cada campus faz o seu processo seletivo. Uma vez por ano? O processo é unificado uma vez por ano. Uma vez por ano para o ensino médio integrado, para o técnico subsequente, que é para aqueles alunos que já têm o ensino médio, esses têm processo seletivo duas vezes por ano. E para a pessoa que veio da rede pública, estadual, ou mesmo que veio da rede particular, que não teve mais condição de pagar, mas que, porventura, estivesse atrasado, perdeu um ano, ou dois, ou três, é possível ingressar, seja no próprio ensino médio, ou tentar o acesso ao ensino superior? Ele pode ingressar no ensino médio, ele terminou o ensino fundamental. Não conseguiu passar no primeiro ano na instituição. Ou até vai para uma escola privada, ou vai mesmo para uma escola pública estadual. E quer fazer um curso técnico com o ensino médio no IFRN. Ele não vai poder concorrer dentro das vagas de escola pública, mas ele pode concorrer nas vagas gerais. Então, isso é aberto para qualquer tempo que a pessoa tenha terminado. Para aqueles que estão no nono ano na escola pública, para esse nós temos o Proitec, que é um programa preparatório, onde ele se inscreve, participa e recebe aulas de preparação. E aí, metade das vagas na instituição são para alunos da União de Escola Pública. Em todas as ofertas educacionais, seja um técnico, seja superior ou pós-graduação, em todas as ofertas, metade das vagas são para alunos da União de Escola Pública. Professor Belchior, reitor dos IFRNs, aqui do nosso Rio Grande do Norte, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, cidadão. Eu que agradeço, Robson, aqui o seu convite. E é um prazer estar aqui com você, porque a banda tem uma grande inserção dentro do nosso estado e é uma TV que dá orientação também, informações muito importantes para a população norte-reigranense, principalmente nessa parte da educação. Muito obrigado. Continue ligado na Bande Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã. Boa tarde, cidadão.